Olá, meu irmão! Tudo bem? Hoje é um quarto dia da semana, isso mesmo, quarta-feira. Agora, nós vamos realizar uma atividade da letrinha C, isso mesmo. Febre esta atividade e não esqueça do seu estômago. Encontrou? Agora, você irá procurar a letrinha C na posição que nós escrevemos. Depois de procurar a letrinha C, vocês vão pintar o quadradinho. Lembrando que nós temos nesta imagem a letrinha O, a letra C ao contrário e nós temos também a letrinha C escrita da sua forma correta. Então, procure a letra C, escrita da forma correta e pinte o quadradinho. Agora, meu irmão, vamos para esta atividade. Sim, nós vamos descobrir uma charada. Quem gosta de charada? Muito bem! Então, agora, ouça com atenção a leitura da charada e tente descobrir qual dessas imagens será a resposta da nossa charada, ok? O que é o que é? Se compra para comer, mas não se come. Escreva a sua resposta nesta linha. Garfo Isso mesmo! Nós concluímos as nossas atividades de hoje e eu vejo vocês amanhã!